Acesse geekway.com.br, assine o box e receba todo mês os melhores produtos e acessórios do mundo geek. E aí, jovens do Flamengo da Serra, mais um unboxing da caixa da Geekway! A caixa de filmes, séries, né? Se você quer conhecer mais sobre o Geekway, entra lá no geekway.com.br. Eles têm três temas, séries e filmes, que é esta aqui, games e HQ, HQ Comics. Então você entra lá, faz a sua assinatura, tem dois planos, além do plano básico, normalmente você encontra esse plano em qualquer outro Mystery Box por aí, que é R$99,90, mas você também tem o plano Premium, que é esse aqui também, que vem um Funko dentro. É, pois é, daí você paga R$149 e recebe cerca de R$250 em produto, vale muito a pena. Mês passado a gente já fez o unboxing aqui, ó. E falar que nós estamos no blog também, né? É, exatamente. O Geekway, além de mandar essa caixinha pra gente, a gente faz parte do site deles em si, né? Nós temos lá, Geekway.com.br barra blog, é lá nós, do Ariana Merge, escrevemos notícias, postamos nossas opiniões de filmes e muitas coisas lá também. Entra lá, os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de entrar. Depois do vídeo você entra imediatamente. Nossa. Obrigado pela caixa, eu não vou abri-la, nós somos colecionadores, a gente vai guardar junto com a outra que a gente não abriu. Não, vamos lá. Chega de enrolação. É hora de verificar tudo, então. É isso? Vamos verificar tudo. Mais uma vez, o seu vulgo encaixa. Geekway, moanais. Valeu, Geekway. Muito obrigado. Faz aquela pronta aí, trabalhe a equipe. Olha lá, olha lá, mostra a frentinha, mostra a frente, a frente, a frente, a frente. Tô doidão, eu nem sei mais pra ler a frente. Cuidado com o endereço, aqui ó, endereço certinho, só acessar. É importante pra você saber onde adquirir esses maravilhosos produtos que tanto nos encantam, sim, é verdade. Vamos abrir esse negócio? É verdade. Por favor, por favor. Vamos ouvir. Qual será o tema, qual será o tema? Mistério, no modo? Mistério? Mistério. Porque ela é uma Mr. Box. Exatamente. Olá, Natal. Cristemaz. Tá, eu vou ler tudo que tá escrito aqui. Bem-vindo à Geekway. Muito obrigado, eu não vou ler tudo. Mas quando você comprar a sua caixa, você vai ler tudo. Compre que você vai receber o meu bolso. Vamos ver o que que vem aqui agora, gente. O Venus do Telson vai ter aqui uma coisa gigante. Vai ter que abrir. Abre, abre. Puxa. Não vamos ver, ó. Não estou vendo. Esconde aqui. Meu, o Funko. Isso aqui é o Mander. Ah, mais fantástico. Habitam aqui no Geekway. Opa. Ali mais fantástico de onde habitam. Legal, boa, boa. Vamos, deixa eu ver. Não, vamos abrir para perder o valor. Vai perder o valor. Ah, deixa eu ver. Não, vai perder o valor. Vamos ver. Perdeu o valor. Perdeu o valor. Não, cara. Daqui uns dois anos você podia comprar uma caixa. Uma caixa não, uma casa. Ele vai valorizar nosso cenário. Olha, com o ovinho. Quem assistiu o filme conhece esse ovinho. De prata. Aí, ó. Tá aí, ó. Bem bonitinho. Isso que nada. Isso aí. Achei bem legal isso aqui. Muito bom. Olha só. Amo canecas. Amo canecas. Vamos abrir aqui para ver qual é. The Walking Dead. Como disse o Luiz aquela vez, a série do Pipe Caminho. É, era mesmo. The Walking Dead. É, lá vem o selo. Quando eu levanto em casa, acordo, meu filho e minha mulher tentando me acordar, eu falo eu sou The Walking Dead. Só para o Rick aqui, ó. Mal nice a caneca. Muito bom. Mês passado, lembrando, veio do Stranger Things. Só série foda. Você pode bater um cérebro e tomar aqui dentro. Vamos lá, o próximo produto da caixa. Será? O plástico bolhas. Aí, 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 aí. Aí, agora eu sei explorar. Beleza. Mês passado não fez. Olha, olha. Aprendeu. Aprendeu. Aprendeu o cruchul outro, estourado no plástico bolha. Nossa. Obrigado, mec, coisa mais massa que veio foi o plástico bolha. Dá para fazer um tutorial, como estourar no plástico bolha. Tá. O cachecol. É um cachecol... Uma... Olha só, um chaveirinho da Trader, vai lá Marcelo, olha tem umas coisinha que brilha aqui. Vai perder o valor, 3, 2, 1, perdeu o valor. Um pratiquinho aqui. Suspense. O melhor é o silêncio que a gente faz pra ouvir esse barulhinho. Agora tu tá vendo dois pontinhos. Nossa, esse aqui de noite, hein? Parece que é um mini carro que vem vendo aqui. Mini carro. Maneu pra caralho. Muito bom. Próximo produto será? Mais um plástico bolho aí, ó. Ae, agora tá vendo? Esse é meu, esse é meu, esse é meu. Então tá, acho que fica pelo isso, boa noite. Opa, outro. Outro. Um Trooper. É igual, é igual, é mesmo poder fazer. Faz o barulhinho, faz o barulhinho, faz o barulhinho. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aqui só tem um objeto aqui dentro. Que é uma canjeta. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tem mais. Tem mais. Olha lá. Olha lá. Essa aqui, ó. Do mês passado que veio. Amor. Um lado bacana. Um jogador estranho. Vamos abrir, ó. Fazer perder o valor. Ah, o mais interessante é esse aqui, ó. Todos os produtos Geekway são licenciados. Licenciados. Todos são licenciados. Não tem nada. Star partners. Olha lá. Olha só, hein. Que pesão demais, hein. Imperial Trooper. Muito mais. E o último, como eu falei, está aqui. Tem a oportunidade. O prazer em abrir o posterzinho. É o posterzinho que a gente rasgou. Ou vai rasgar? Sim, mano. Da outra a gente rasgou o posterzinho e tentou terminar. Não, não rasgou. Mentira. 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 O que será? 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 Fantástico, né? A minha mais contraste? I'm a lite-an. Fantástico. Gostei que é fã aí do Harry Potter, da saga Harry Potter, desse novo filme, pode adquirir esse maravilhoso meme poster para colocar na cabeceira da sua cama e lugares da sua casa e ter sempre o Newt Scamander com a varinha brilhando em cima da sua cabeça. Pode fazer agora aí a comida certinho, ó. Olha! Desmaiou, desmaiou. Desmaiou de emoção. Aí, agora sim Coisa fina Esse foi o nosso unboxing, né? Muito bom, muito bom Gostei Inclusive se você gosta desse filme A gente fez a nossa opinião Nosso vídeo de opinião desse filme Ele vai aparecer aqui no final pra você É só clicar e você vai conferir Vai aparecer bem aqui, assim Será? Eu não sei, ele vai pôr do outro lado só pra me zoar Mas não Cara, será? É isso aí? É isso aí, foi o nosso unboxing desse mês Com matemática Bota a camiseta aí, veste aí Olha, acessem lá o site Comprem, é baratinho R$149,90 Olha o tanto de coisa massa que você recebe Cara, só o Funko na caixa já Só esse aqui é um Quando tá em promoção, você encontra por uns R$70,00, R$80,00 em promoção É, mas o preço dele normalmente é pra cima de R$100,00 A camiseta aí também já vale quase um R$100,00 Me parece ser muito boa você assinar essa caixinha Para ter o seu produto Geekway E todos os meses aí No conforto do seu lar Olha aí que tem o Star Wars Tá tudo desfocado, não vai dar certo Bem-vindo ao Geekway Muito obrigado por adquirir um dos nossos Mystery Box R$100,00 Deus foi by H. A A. 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 Obrigado.